Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisá-los que temos produtos oficiais do canal no site da loja. E para encontrá-los é muito simples, basta acessar o link aqui na descrição ou procurar pela loja e pesquisar Russell. Lá você encontrará regatas, moletons, camisetas e muito mais. Então o que está esperando? Corre lá e garanta a sua! Estamos aqui com a tropinha em prontidão, recebendo já alguns buffs, claro. Vamos utilizar aqui a nossa habilidade também para ajudar a galera. Estou vendo uma galerinha ali falando nisso. Todo mundo foi para cima, beleza? Vamos lá. Aí, ó. Mordida, 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 mordida. Ataque rápido. Eliminei. Corre, corre. Aí, ó. Fomos muito bem. Conseguimos eliminar o... Fogo, fogo. Ai, corri. Achei que ele ia me seguir, mas não seguiu. Ok, o bom é que eu estou recuperado, né? Então, tá tranquilo. Ó, ó. Peguei. Ah, já era. Não, foi salva. Caraca. Ah, foi salva. Eu tentei voltar ali para acertar o Pyro, mas infelizmente não foi dessa vez. O bom é que a gente renasceu aqui como tirado ao Sol no Rex. Só esperar para passar aqui. Ah, não, está ali, ó. Toma, peguei. E nem viu. Nem viu eu chegando. Dei um grito aqui. Dá um bônus para o nosso time. Vou correr para cá agora. Vamos lá. Só esperar um pouco. Aqui, ó. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Toma, peguei. Ah, abocanhei o menino. Vamos correr para cá agora. Pronto. Girando. Eu estou com a vida boa. Então está suave. Ó, aqui, ó. Toma, vai correr, vai correr. Vai correr, vai correr. Não. Mais um. Eliminado. Vamos girando aqui. Ó, cara, ó, cara. Toma. Ó, rabada. Estou dando rabada para ele não recuar por aqui, ó. Agora, agora. Ó, está desesperado. E está desesperado. Entrou para dentro do nosso bucho. Não adianta ficar desesperado, amigo. A sua falicência. Falicência nem existe. Então, nossa, estou tomando muito tiro agora. Cadê? Ali. Ah, vou pegar, vou pegar. Não! É. Caraca, acabei tomando de um sniper, na verdade. Eu achei até que tinha sido daquele trapper. Achou errado. Pelo que eu estou vendo, eles estão tudo ali dentro. Então, eu posso ficar jogando daqui, ó. Aí, torcer para pegar em alguém. Ó, toma. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Aí. Mais um. Errei. Errei de novo. Nossa. Abre o óleo. Ali, ó. Calma aí, calma aí. Eu vou dar a volta, na verdade. Vamos pegar por trás, ó. Aqui, sniper. Toma. Ah, caiu. Vou pegar, vou pegar. Aí. Mordendo, mordendo, mordendo. Toma. Joguei mais alguns veneninhos, mas não foi o suficiente. E caímos. E já era. Eu vou passar que nem um trator lá dentro. Agora eles vão ver. Ó, toma. Acertei um. E acertei a outra? Eu acho que sim. Vamos dar a volta aqui. Aí, ó. Toma. Eu vi que ela tava mirando ali no cerato. Ah, ficou distraída. Só toma. Receba. Receba. Agora que estamos recuperados. Já me alimentei ali na carcaça. Vou dar mais uma volta. Aqui. Ó o lugarzinho, ó o lugarzinho. Acertei. Toma. Toma. Acertei dois já. Nossa, tô com pouca vida. Não. Vou dar um grito. Aí, beleza. Mas faleci. Eu vou agachadinho aqui, ó. Porque eu quero ver. Ah, exatamente isso que eu queria. Ah, mas já entrou pra dentro. Toma. Eliminado. Acertei o outro. Pronto. Dei a volta aqui. Ganhamos assistência. Vamos correr novamente. Vou passar e tentar. Dá mais... Ó, mais uma cabeçada aqui. Toma. Rapaz. Ali, ali, ó. Tá correndo. Não, não. Lago escapou. Nó. Errei todo mundo. Olha só. Tem um que tá passando ali, ó. Mas tem outro aqui. Ele vai sair. Quer ver? Se liga. Ó. Tão bem ali, ó. Ó. Calma aí. A pressa é inimiga da perfeição. Só esperar um pouco. Nossa, tomei. Nossa, velho. É dessa vez... O cara correndo, olha. Ah, conseguiu. Toma. Aí, deu o pisão. E dou a volta pra cá. Ah, mas ele vai escapar. Nó, velho. Tô com pouca vida e faleci. Dessa vez, a paciência foi inimiga de todo mundo, né? Toma. Peguei. Já era, amigo. Aí, ó. Revenge pra ti. Eliminado. Muito bom. Ah, ele ficou aqui. Voltamos e atacamos. Ninguém mandou ele ficar pra cá. Aqui é a área dos carnívoros. Já comeu um pouquinho mais. Pronto. E agora voltamos aqui para o abate. Eu acho que eu vou nessa direção pra tentar flanquear e tentar pegar, né? Novamente mais alguns que estejam de bobeira. É que vocês sabem, eu já falo muito, né? Que os raptores, basicamente, eles servem pra isso. A gente atacar sorrateiramente. A gente vai atacar sorrateiramente. Ali tem dois. Mas agora só tem um. Toma. Peguei. Aí, ó. Ninguém viu. Ninguém viu. Aí, eliminado. Eu poderia ficar mordendo, na verdade. Eu ratei. Eu quase faleci por causa disso. Em vez de saltar no cara, demora um pouco mais. É que a diferença do salto é que tu garante, né? Pra ti. Já se tu ficar pulando e mordendo, ele pode escapar. Ó, tem um aqui, ó. E é o mesmo, eu acho. Ó, o cara ali. Desliga. Toma. Peguei. Errei. Bati a cabeça na... Toma, eliminado. Eu que eliminei ainda. Bati a cabeça no muro ali. Cara, eu acho que eu fiz literalmente metade das kills do nosso time. Sério. Porque tá 38 só. Eu já eliminei uns 15, eu acho. Pelo menos. Não que seja metade, mas vocês entenderam. Quatro mais quatro. Cinco. Acertou. Toma, peguei. Nossa, quase. Vai, bora. Vai. Vai, mordido. Ai. Ah, velho. Bom, a gente tá de espinossauro agora. Os três apex a gente já pegou. Infelizmente, não vou fazer nada com o espino. Não. Muito triste. Mas, bora pra próxima. Olha a cara desse tiranossauro rex albino. É meio achatada, né? Tem alguns ovos aqui que a gente já conhece. Até porque é daqui que a gente nasce. E vamos lá. Só estava enrolando aqui porque eu estava esperando geral spawnar. Vamos começar agora. Beleza? Todo mundo aqui em cima. Vamos correndo. Ó. Tem uma sniper. Driblei. Na verdade, driblei nada. Não. Nossa. Humilhado pelo trapper. Pelo que eu percebi, eles estão bem juntinhos ali perto do portão. Então, um ataque frontal não é uma boa ideia. Vou tentar pegar alguém desprevenido. Ali, ó. Olha só, olha só. Daqui de cima. Ok. Tem um olhando pra mim, velho. Já vi. Calma aí. Pronto. Aí, ó. Nossa. Eu quase abati a cabeça. Ok. Estou tendo uma visão legal daqui. Vamos lá. É agora. Olha só, olha só. Se liga. Aquele ali, ó. Peguei. Não. Como? Oh. Não. Como? Nossa. Desvia. Aí, desviei. Caraca, velho. Como que eu não peguei isso? Estava na frente do cara. Ah, fiquei triste agora porque ia ser épico, né? Um rasante. É verdade. E ainda ia levar o cara embora. Ninguém ia nem entender. Nós vamos voltar aqui voando. E vou tentar de novo. Ó. Estão ali tentando pegar. Agora, agora, agora. Ah, quase. Pera aí. Deixa eu voltar aqui pro chão. Beleza. Ali, ó. Agora, 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 agora. Nossa. Tomei um HS, velho. Nossa, os caras estão tryhard. Não é possível. Hum, difícil. Caraca, sério. A gente só tá tomando. Caímos duas vezes já. Eu vou dar a volta, ó. Eles saíram daqui. Beleza. Vamos ver. Tá. Eu não posso ficar cansado também, né? Aqui, ó. Peguei. Aí, eliminado. Beleza. Vamos ver. Tô tomando mais tiro. Tudo bem. Dou a volta. Tô vendo que um foi por aqui, ó. Tô vendo. Ó, dei um grito aqui pra estamina. Eu vou aproveitar e até me alimentar. Porque assim recupera não só a estamina, mas a vida que a gente tá precisando um pouquinho. Ó, eles estão ali, ó. Tô vendo já. Beleza. Aí, aí, aí. Vai. Toma. Mordi. Aí, mordi. Vamos lá, vamos lá. Aí. Os dois eliminados. Muito bom. Agora eles estão lá do outro lado. Saíram daqui de dentro. Vamos correndo. Ó, tô tomando tiro do sniper. Opa. Deixa eu só recuperar aqui. Vamos voltar. Não posso ir correndo no locão. Temos que ter estratégia se quisermos vencer. Já deram ali um buff que eu vi. Escutei, na verdade, o grito. Ó, tá vindo um sniper lá, ó. É aquela lá que eu vou pegar. Vambora, vambora. Aí, ó. Já dei o grito. Beleza. Correu pra cá. Driblou a gente, mas tudo bem. Aqui, ó. E não escapa. Não vai escapar. Muito bom. Continuamos correndo. Minha estamina já está se recuperando. Já vou poder voltar pro combate. Ó, tem uma aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Toma. Acertei. Aí, ó. Aí. Nossa, rabada. Corre, corre. Ah, fui eliminado. Não deu, infelizmente. Mas tentamos. E conseguimos eliminar alguns até agora. Fomos bem melhores. Estamos com o nosso espinossauro aqui comum. Que infelizmente não veio com a nossa skin, mas tudo bem. Vamos correndo loucão agora, porque faltam 29 segundos. Eu quero pelo menos caçar alguém com o espino. Ó. Dei um grito aqui já. Beleza. Dando armadura pro time. Ali, ó. Tô vendo. Olha lá, olha lá. É agora. Vai tentar escapar de mim. Aqui. Toma, peguei. Pescada. Vamos indo, galera. Vem. Vamos de frente, então. Vamos de frente. Ó, ó, ó. Aí. Eliminamos? Não. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, né? Espero que você tenha gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem a loja do canal. E também, caso você queira ser membro, tá tudo aí na descrição. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.